O que você tá fazendo, pai? Parece que ela ri de um boomerang que eu tirei mais. Já colocou até a pedida nela, viu? Ué? Qual que é a pedida? Na gaúcha. Tá de biquíni aí? Tô. Vamos analisar o shape dela, pai? Oxe, oxe. Bora? Agora! Vai tirando aí, galera. Primeiro link da descrição, o Telegram. Eu tô devendo vários vídeos lá no Telegram pra vocês. Porque o canal, eu não quero tomar strike mais na minha vida. Então eu tô criando um plano black, tô sendo chato. Pra vocês, é um plano pago, né? Obviamente. Então eu tô pensando até em dar porcentagem pras meninas ali e tudo mais. Criar uma parada nova, uma inovação. Não é que tudo gira em torno do dinheiro, tudo gira em torno do hype. Isso é falado, comentado em todos os canais. Mas até mesmo no trabalho do seu pai, trabalho da sua tia, qualquer lugar. Então, às vezes o fato da gente expor e falar de hype em dinheiro, as pessoas... Mas, but... É, vem coisa pesada. Aí vem inovação. Eu quero ser referência em alguma coisa. A gente tá sendo referência em mansões. Eu vou ler um livro que o procurador do estado do Ceará me aconselhou a ler. Onde fala, quando você faz algo novo, tipo assim, quando você cria algo, referência, tudo que vier a partir dali é cópia. Cópia inspirada, não é cópia. O cara me copiou, não. Então, Mansão Maromba, tudo que vier depois é inspiração. Sou muito feliz. Falou em Mansão, Mansão Maromba. Então, falou em projetos, falou em união de influenciadores. Eu quero que vocês lembrem o Mansão Maromba Toguro. É isso. O Carlinhos Maia me mandou mensagem. O Carlinhos Maia quer fazer um projetinho. O Carlinhos Maia quer que a gente vá fazer um projeto. Então, mano, se o cara, rei do Instagram, tá com a gente, macha, tá no caminho certo, sabe? Filho do presidente tá com a gente, tá no caminho certo. Só pra deixar mais uma vez claro, não tenho vínculo em política, não tenho vínculo nenhum com o que o pessoal faz na rede social deles. Meu canal é divulgação, meu canal é entretenimento. Então, vai vir desde Filho do Presidente, Chubão, Policial Civil, Kenji, Policial Fisil, Delegado, Palumbo, quem for, nordestino, trans, por aí vai. Nosso canal é sem preconceito, não tenho vínculo nenhum, eu faço o meu, sou total contra várias paradas e macho. Só pra resumir. Então, galera, vou só passar algumas cenas, algumas outras cenas vão ser bloqueadas pra não dar strike no canal. Vou postar no Telegram aí o resumo dessa avaliação de shape aí. Logo menos, vai ter tudo no canal, nesse... Nesse... É um link, vou criar um site, uma plataforma, onde você vai ver tudo livre, tudo livre. Então, vamos ver aí. Vamos ver nessa análise de shape. E aí, pai, o que você acha do shape da... Vai analisar o shape? O que você acha? Um corpo é um corpo, né? O que você acha que... Essa inspiração, Pró? Tá louco. Isso sim, a inspiração. Eu tô treinado direto, macho. Direto? Sim, todos os dias. Eu acho que é um dedo, pai, não com vários. Um dedo é liberal. É que é natural ou silicone? Silicone. Mas tá topo, macho. Tira o dedo. Um dedo, pai. Tá bom. Caraca, mãe. Tu é duro, macho. Só senti um. Poxa. Você gosta de um dedo de silicone? Poxa, tu é doido, eu tô burro. Perfeito, macho. Nunca eu não vi um defeito, não. Você sabia que ela tá tirando o feio, né? Hã? Ela tá tirando o feio ali. Tá o quê? Galhando o feio. Tá com ciúmes, não fica não? Que isso? Ela tá suado, né? Não fica com ciúmes. É só tá analisando, só, né? Só analisando. Só analisando. É. Tá muito shapeado, né, velho? É. O que foi, pai? Eu vi, não fala. Como não comentar. Tá topo. Tá topo. É, eu fiquei. O que foi, amor? Topo também a cena, ó. Será que bem feio? Tá bom. Vai. Caraca, macho. Dá uma viradinha pra nós. Galera, logo menos a gente vai ter uma plataforma, onde a gente vai ter tudo... Porque o YouTube, ele congela essa... Ele dá strike. Oficial. Ah, amor, ela é shapeada a face. Porra, meu irmão. Mas eu não tinha nada. O cara, esse peninho novo pegou, assim, hein? Pegou. Muito? Eu tô aqui, tô assim, ó. Descoçando. É. Eu tenho muito frio. E o glúteo dela achou? Vai tá tudo borrado mesmo, fazia. Caraca, meu irmão. Meu Deus do céu. Eu vim do professor de academia, não lembra disso? Eu vim do professor de academia. Ó. É, Tanguru. É. Você vira professor? Enchi, meu Deus do céu. Eu viro, Tanguru. Caraca, mano. Olha. Os pés nem é massa, não é? É a barriguinha dela, sequinha. O que você acha, pai, do shape dela? Caralho, gente. Perfeito. Perfeito. Tô correndo. Que calado, porra. Doía. E aí, tu ameja treinar? Bora, né? Tamo aqui pra isso. Isso aí, Tchê. Isso aí. Ou vais treinar aqui não é pra qualquer um, não, né? Treinar aqui não é pra qualquer um, não. Tô muito quente. Se tá treinando, tá suando. Tá morrendo. Tô muito suando. E aí, meu cheiro? Como é que tá chegando, meu cheiro? Tá lá, você tá crescendo. É, o índio tá diferente. Tá com uma vez no braço, ó. Olha, pai. Você não tava assim, não. Vamos pra praia? Bora. Bora, marcha. Bora, bora. Eu compartei. Marcha, Félix. Então é isso, mano. Levando aí a musculação do outro patamar. Nordestino sempre postando a rede social que tá treinando. É isso, mano. Mano, Samarom é uma parada exótica, única, tá ligado? A gente levou a musculação com um patamar diferente, mano. É avaliação de shape, é brincadeira. Filho do Bolsonaro. Tá na mão. Filho do presidente, cara. É tipo uma... Sei lá, velho. Tá ligado? E o cara, mano, muito gente boa. Tô falando ele como pessoa, tá? Falando o que que ele faz na vida dele. Ele vai revelar hoje, né? O padraço homossexual e negro que cuidou da vida dele inteira. Então, não sei porque a gente fala que ele é homofóbico, que ele é racista. Não sei. Porra, eu não fico prestando muito atenção. Então, o cara tem uma referência dentro de casa. Não sei se há necessidade de ir na rede social e ser racista e homofóbico com alguém, né? Então, é uma questão de você ver, sabe, Felaz? E trabalhar, mano. Igual você fala no meu Telegram. Acompanha o meu Telegram que a gente fala algumas coisas de... Vamos meter macho e vamos trabalhar, estudar, se formar e vamos pra cima. Eu sou formado em educação. Faz tempo que eu não falo isso, né? Tô cursando nutrição, preciso voltar. Tá trancado, mas tá faltando meio ano aí. Macho. Tô finalizando o vídeo pra vocês. Se viram essas tarjas aí, o YouTube tá me penalizando muito. Penalizou muito no começo, né? Tá derrubando dois vídeos e me dando strike. Então, eu tinha dois strikes, agora eu só tenho um strike. E daqui cinco dias, zerou a minha conta, tá zera limpa. Mas eu não quero mais tomar strike. Eu vou repetir. Tô criando uma conta, um site, um plano black, pra eu subir vídeos mais pesados. Sem cortes, sem censura. E vamos pra cima. Tô até pensando em tipo assim, um exemplo, Fela. Se tiver muitos acessos e for um vídeo, um exemplo. Na nordestina, lá, vou dar uma porcentagem pra ela. Se for um vídeo da japonesa, vou dar uma porcentagem pra ela. Se for um vídeo de tal pessoa, vou dar uma porcentagem pra ela. Porque, mano, eu quero reutilizar esse dinheiro que tá entrando. Bugar o sistema. Tamo no Nordeste. Sabe quanto dá pra ser de passagem agora? Comprei passagem pra aquelas duas meninas ali. Ela foi de três pau. Comprei passagem pra Dani, pra Raíssa, pra Jato e pra outro. Deu quinze. Comprei passagem do Bolsonaro e o Júnior. Deu mais três, quase trinta pau de passagem essa brinca. Eu vou comprar do Imbu, tá ligado? Então, macho. Tô reclamando não. Então, vamos monetizar mais. Macho, vai sair um conteúdo pesado, conteúdo diferente. Enquanto isso, primeiro link na descrição tem meu Telegram. Vou jogar todos os vídeos que não foram jogados ainda pra gente meter macho. Então, fideliza. Tamo junto e acompanha que vai vir coisa pesada. Tchau. 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 Obrigado.